Galera, algumas pessoas têm perguntado como excluir contatos do WhatsApp e às vezes não conseguem, o contato não some da lista lá no WhatsApp. Eu vou mostrar para você nesse vídeo como excluir definitivamente e se você quiser também bloquear esse número para você não receber mais mensagens, eu vou mostrar para você também essa dica extra aí nesse vídeo. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Então vamos lá, primeiramente eu vou mostrar para você como excluir o contato, pessoal. Aqui na tela inicial, se você já teve alguma conversa com essa pessoa, diretamente daqui você consegue fazer a exclusão. Se você não tem conversa, mas você sabe que tem o contato aqui na sua lista, na lista de contatos, também é possível. Então vamos lá, eu vou escolher uma pessoa aqui da minha lista mesmo de conversas, só para mostrar para você. Você vai dar um duplo clique aqui sobre o nome da pessoa. Em seguida, você vai clicar aqui nesse menu no canto superior e vai clicar em ver na lista de contatos. E aqui ele vai abrir o seu aplicativo de contatos. Esse aqui, esse design vai mudar de acordo aí a versão do seu celular, a versão do seu Android, pode ser que muda um pouco. Mas com certeza vai ter aqui para você os dados do seu contato aí no seu smartphone. Se uma pessoa mandou uma mensagem para você lá no WhatsApp e está na sua lista, então ali não é um contato, pessoal. Ali é apenas uma conversa no próprio WhatsApp. Você ainda não salvou essa pessoa como contato. Eu vou mostrar também como excluir nesse caso. Aqui é quando você salva o contato da pessoa no seu smartphone. E para excluir, você vai clicar aqui nesse menuzinho aqui no canto superior e vai clicar na opção excluir. Dessa forma você vai remover esse contato do smartphone. Mas não significa que você removendo aqui, ele vai sumir aqui da sua tela do WhatsApp. Você vai precisar remover também a conversa. Para fazer isso é só clicar, segurar, em seguida clicar aqui na lixeira para remover. Dessa forma você remove definitivamente. Da mesma forma acontece quando você não tem salvo o número na sua lista de contatos. Que é o caso dessa conversa aqui. Essa pessoa mandou uma mensagem para mim, mas eu não salvei no smartphone. Então esse contato não está salvo no seu celular. Você pode apenas remover a conversa, como fiz aqui agora. E como falei para vocês, uma dica extra aqui. E caso essa pessoa esteja lhe incomodando, você não deseja mais receber mensagem dessa pessoa, quer remover definitivamente, você vai abrir a conversa. Vai clicar aqui no menu no canto superior, em seguida em mais e vai clicar em bloquear. Vamos clicar em apenas bloquear. Se você clicar em bloquear e denunciar, essa pessoa corre o risco de perder a conta, de ter a conta banida do WhatsApp, se muitas pessoas a bloquearem. Então vamos lá. Eu fiz o bloqueio, em seguida vou remover. Aqui está a minha lista de conversas, vou fazer a remoção. Em seguida, a gente vai verificar aqui se realmente está bloqueado. Vamos clicar no menu no canto superior e em configurações. Vamos clicar aqui em contas, em privacidade. E lá embaixo, onde está contatos bloqueados, você vai verificar se esse contato está aqui nessa lista. Se tiver, ele não vai conseguir mais mandar mensagem para você. Então, fica aí essa dica. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário, deixa o seu feedback aí abaixo. Fala o que você achou do vídeo. E se inscreve também para acompanhar aí o nosso conteúdo. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.